De repente a dor de esperar terminou E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim Vi o tempo passar, o inverno chegar Outra vez, mas desta vez Todo pranto sumiu, o encanto surgiu Meu amor Vai! Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava, baby Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Sou feliz Agora, não, não vá Embora, não, não vá Não, 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 oh, 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 oh É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Sou feliz Agora Não, não vá Embora, não Não, não vá Não, não... Embora, não Não, não vá embora Não, não vá embora Não, não vá embora Não, não, vai embora Vou morrer de saudade Não, não, vai embora Vou morrer de saudade Não, não, vai embora Vou morrer de saudade Valeu, obrigado Valeu Amém.